Namorar com você E quando o dia amanhece A luz do sol me aquece Lembrando o dia em que a noite passou Foi com você, meu amor E quando a saudade bater E quando os meus olhos não vêm Eu fico a gritar Eu fico a chamar Oh, princesa Oh, princesa Estar com você É o maior prazer E eu te amo Como eu te quero Estar com você No amor sincero E quando a saudade bater E quando os meus olhos não vêm Eu fico a gritar Eu fico a chamar Oh, princesa Oh, princesa Estar com você É o maior prazer E eu te amo Como eu te quero Estar com você No amor sincero Oh, princesa Oh, princesa Estar com você Estar com você Amém Que lindo Que lindo E eu te amo Estar com você Estar com você No amor sincero Sincero Oh, sincero Oh, sincero Obrigado, galera!